Que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Quantos de vocês estão dispostos a levar as suas ideias a esse nível? De sacrifício, de dedicação, de perseverança. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação. E eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. Nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra. No qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado, espalho, sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. Que ninguém é rico por aquilo que ganha. Mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. E vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida. Muito pouco. Mas essas devem ser alvo de briga. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorrem a todos. O que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. E que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar. E eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos. E um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Todos nós nascemos ricos. Todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito e determina come, bebe e dorme. E se dedica 16 horas por dia naquele propósito. Aí vem a energia superior e diz para você amém. Seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele. Não tem nada disso. Você já nasce na condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Porque quando você olha no retrovisor, você aprende com o retrovisor. Você consegue carregar as baterias. Você consegue perceber os buracos que você passou. Você consegue perceber que o problema é seu. Que quando se cava poço, quem cava é você. Mas aí você precisa ter a sensibilidade de perceber que não é para o retrovisor que você vai para o para-brisa. E no para-brisa, até os adquiridos que você perdeu no retrovisor, tem um monte no para-brisa que você não está dando bom dia. Então, cara, olha para frente. Começa de novo. É você ser um ser humano melhor. Você ser mais solidário. Você aceitar, não. Você é obrigado a conviver com os diferentes, porque todos nós somos semelhantes. Conviver com o outro. E isso é que vai fazer com que você emocionalmente se torne um ser humano melhor. Mais espiritualizado, mais solidário. E aí nós vamos ter serviços, negócios, produtividade mais humanizada. A sociedade mais equilibrada. E países melhores. Então, não é o que a sua família pode fazer por você. É o que você pode fazer pela sua família. Não é o que o trabalho pode fazer por você. O que você pode transformar no trabalho que você faz, trabalhando com mentalidade empreendedora, mesmo que o CNPJ não seja o seu. E é o que todos nós juntos podemos fazer pelo país. E não mudar de país. Mudar de atitude. Mudar de comportamento. Mudar o jeito de pensar. E sermos mais gratos. Quando você fica sem nada. Quando você fica sem dinheiro. Quando você vai para o fundo do poço. Se você tiver fé, determinação. Se você acreditar de verdade que você é a semelhança divina. Cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Se você acreditar de verdade que você é a semelhança divina. Você vai passar a acreditar em você. Esses poderes. Essa positividade. Essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Não tem esse papo de que o pobre é mais difícil. Para o negro é mais difícil. O negro é um privilégio. Quando você tiver que olhar o problema. Olha para cima. O problema é seu. Quando você olha para ele e encara o problema. Ele fica menor que você. Não fuja do problema. Parem de olhar para a parte dos 10 ou 20% que não dá certo. Cabe a nós mudar o que não dá certo. Tirar proveito. Fazer parte dos 80% que dá certo. Assumir responsabilidade. E depois fazer um trabalho para mudar o que não está dando certo. Só depende de nós. As pessoas na vida precisam ter atitude para que a vida dê certo. Você pode até falar. Mas ela foi desprivilegiada. Ela estava em uma situação desfavorável. Tudo bem. Mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear. Para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Muitas vezes as coisas dão errado para nós. É porque nós não temos essa lucidez de começar a ter. De ficar atento. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga. Sem atitude. É bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. A gente precisa ter o tempo todo cuidado. Para que a gente faça a coisa do jeito certo. A maior mentira do mundo. Que nos contam. É que a gente não pode acreditar no sonho. Que a gente não pode fazer aquilo. Que a gente não tem capacidade e conhecimento específico. O ser humano está preparado para aceitar o fracasso. Isso são todas desculpas para a gente não fazer alguma coisa. É muito mais fácil se justificar. Para depois reconhecer que não deu certo. Quanto de vocês estão dispostos a levar as suas ideias a esse nível de sacrifício, de dedicação, de perseverança? Se não tiver entusiasmo, vontade e capacidade de assumir risco. E mais importante, resiliência. Saber que vai cair muitas vezes antes de levantar. Que vai errar muito mais do que acertar. E é nessa capacidade de acreditar e de sistematicamente errar. É que a gente acaba se diplomando na escola da vida. E conseguindo fazer aquilo que para muitas pessoas parece uma grande mentira. Quando as pessoas querem nos convencer de não fazer alguma coisa. Elas usam uma capacidade fantástica. O cara fala assim, querido, esquece isso, não vai dar certo. E o melhor é o seguinte, hein? Não são seus inimigos que fazem isso com você, não. É teu pai, tua mãe, tua mulher, teu marido, teu melhor amigo. São essas pessoas que tem que tomar cuidado. E provar para mim e para todas as pessoas que participam da minha vida. Que é possível sim. Fazer aquilo que parece impossível. Quando o sucesso encontra com inveja. É explosivo. O ser humano não aceita o sucesso alheio. Quando ele próprio não consegue realizar seus sonhos. Ou correr o risco e se dar a oportunidade de fazer alguma coisa. Que o impossível é só aquilo que a gente não tentou o suficiente. Ou com a perseverança necessária. Mas que se você se dedicar, você pode sim fazer histórias e mudar também a sua vida. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres. Senão ela vai estar deitada. Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Desde a escola, o ensino fundamental, o ensino médio. Nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola. Preparado para formar operários para as fábricas. O modelo de ensino nosso é de data da Revolução Industrial. Então aquela coisa bem da sirene tocando, aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então está tudo certo. Acontece que para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado, é criado um rebanho e esse rebanho vai seguir um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando um lado para o outro. Então você passa a sua vida enxergando a bunda, o boi da frente. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Você está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado. Quando na verdade você deveria justamente para o outro lado. Você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui. É esse o ciclo. E morre estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão recomendada assim. A tendência é de se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. Em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudo em escola pública, as pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão. E, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia. Por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E, na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias. Com essa razão de pareto, 80%, vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Que são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante. Dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, o que é uma testa? A maioria vai. Então, para você necessariamente ter bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida, aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ouro que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligada à mesma forma. Conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será com uma manada. Vai mugir com uma manada. Vai andar dentro dela. O primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar Eu não quero isso aqui. Então, o primeiro desafio é você olhar e falar Eu não quero isso aqui. Quem não se conforma, ele pensa assim Eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta Para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz. Só que ele é condicionável. Ele é condicionável. Como tudo na nossa vida. Então, esse questionamento, muitos não questionam. Simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. Eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para a minha vida? Não. Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Você vai começar a pensar em soluções. E, eventualmente, você vai achar alguma solução. Eventualmente, você vai achar alguma solução. Não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte. Se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro com o resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daqui. E pensar em sair. Aí, quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou. Os amigos. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo. Olha só. Isso não é por mal. Muitos que estão na manada e veem você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você. Ele quer o teu bem. Então, o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele estava na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Quando o cara ameaça, querendo dar uma saidinha, as pessoas têm medo. Alguns fazem chacota para eu ter sucesso. Essa é a pergunta. As pessoas são bundonas, não é? Para eu ter sucesso, para eu sair e crescer, eu vou ter que sair da linha de montagem. E na hora que eu sair da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque preferem dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita. Pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas não tem nada. Tem quem torce por você, mas tem medo e quer te proteger. Geralmente é a nossa família, quer o teu bem, torce por você, mas tem medo de você se frustrar. Talvez ele tenha se frustrado. Agora, o cara que está ali na média, vamos lá, ele questionar. Ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele vai poder, talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos, do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, peraí cara, será que está todo mundo errado e eu estou certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo, do qual você vive. E isso é muito difícil. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres. Senão ela vai estar pintada. A vida, todos nós somos conduzidos à morte. E o tempo passa. Eu não tenho mais 20 anos. O tempo passa. E o tempo é escasso. Então, eu penso que a vida como um todo, ela cansa. Toda a vida cansa. Estressa. Muita gente fala, ah, mas o empreendedor não cansa. Ele estressa. Estressa sim. Mas não empreender estressa também. Fracassar estressa mais ainda. A mediocridade, a estagnação estressa mais ainda. Então, a vida estressa em qualquer hipótese. A gente tem que escolher qual é o estresse que a gente quer. Se é o estresse do crescimento, se é o estresse da acomodação. A gente tem que escolher.